Temos outras informações aqui, meninas. Vamos falar um pouco de política. A temporada das convenções partidárias terminou nesse fim de semana. No finalzinho da noite desse domingo, o PT oficializou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice de Lula. E anunciou um acordo com o PCdoB que desistiu da candidatura de Manuela Dávila. A deputada gaúcha ganhou o direito de assumir como vice se a justiça eleitoral barrar a candidatura de Lula. Vamos dar uma olhada. O PT anunciou na noite de ontem o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para concorrer como vice na chapa do ex-presidente Lula. No sábado, o partido havia confirmado o nome de Lula para concorrer ao Planalto, apesar do risco dele ser declarado inelegível pela lei da ficha limpa por ter sido condenado em segunda instância. Lula está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, condenado na Lava Jato há 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O PT pretende registrar a candidatura de Lula no prazo final, 15 de agosto. A partir daí, o Tribunal Superior Eleitoral deverá se manifestar até o dia 17 de setembro. Caso a candidatura de Lula seja impugnada pelo TSE, o PT ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de suspender a inelegibilidade e permitir que seu nome conste das urnas. O PSL do deputado federal Jair Bolsonaro realizou convenção em São Paulo e anunciou o general da reserva, Hamilton Mourão, do PRTB, como vice na chapa para concorrer à presidência da República. Na convenção do PRTB, o presidente do partido, Levi Fidelix, desistiu da candidatura ao Planalto e confirmou apoio ao PSL. O PDT de Ciro Gomes anunciou a senadora Cátia Abreu do Tocantins como candidata a vice na chapa. Sem apoio de outras legendas, o partido teve que montar uma chapa puro sangue. A decisão saiu depois que o PSB declarou que não apoiaria nenhum candidato nas eleições presidenciais. O prazo para a realização das convenções partidárias se encerrou neste domingo. Por isso, as siglas tiveram que definir os seus candidatos a presidente e vice. Muitas alianças foram costuradas de última hora e o final de semana foi decisivo para a corrida presidencial. No sábado, a convenção do PSDB em Brasília confirmou o nome de Geraldo Alckmin para a disputa ao Planalto. Líderes de nove partidos participaram do encontro e formaram a maior aliança dessa eleição. A coligação vai garantir quase 15 minutos diários de propaganda no rádio e na televisão para a campanha. Ana Amélia, do Progressistas, foi escolhida para concorrer à vice-presidência ao lado de Alckmin. Marina Silva foi escolhida por aclamação para ser cabeça de chapa da rede na corrida presidencial, com o ex-deputado federal Eduardo Jorge, do Partido Verde, como candidato à vice. O senador pelo Paraná, Álvaro Dias, oficializou a candidatura à presidência da República pelo Podemos durante ato em Curitiba. O vice na chapa será o economista Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Álvaro Dias disse que, se eleito, vai convidar o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. A convenção do Partido Novo lançou o João Amoedo para a disputa presidencial. Ele terá como vice o co-religionário Christian Lobauer, também do Novo. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, foi escolhido para ser o candidato a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles, do MDB. Bom, dentro do que a gente pode falar, lembrando que estamos já... Igual a lei da mordaça. Lei da mordaça. A gente não pode nem elogiar e nem falar bem nem mal. Isso. Então, para o telespectador dos bastidores do poder saber que a legislação eleitoral estabelece regras e essa é uma delas. Mas o que a gente pode falar com segurança e sem nenhum problema... Sem correr o risco da TV. Sem correr nenhum risco. Pronto, virar a chiada, assim... É que o pessoal... Tira do ar, gente. Todos os partidos, pelo menos a maior parte deles, tentou lá até quando pôde guardar o nome do vice para tentar as coligações, para tentar alianças. E no fim das contas, a maior parte conseguiu apenas uma solução caseira. Não é, Zezé? Não teve lá, aparentemente, o vice dos sonhos. Quase que nenhum. Ele ficou empatado. Foi sete com solução caseira e sete com vices de outros partidos. Ficou meia-meia. É, mas mesmo assim, quando pegou o vice do outro partido, como o Bolsonaro, por exemplo, não era aquele que ele queria, né? Não. Então é esse... Não era aquele... Não era o dos sonhos. Não tinha o dos sonhos. O primeiro dos sonhos foi descartado logo, né? Que era a Magno Malta. Aí veio a ideia da Janaína, que era uma solução caseira, mas era uma solução que agregaria muita coisa para ele. mulher, uma pessoa independente e que certamente ia dialogar com outro eleitorado diferente do que ele já dialoga. E ele teve que engolir o Mourão, a Milton Mourão, que é mais ou menos igual a ele. É a mesma coisa. É mais do mesmo. Mais do mesmo. E o Alckmin também, né? Que ele queria o Josué Alencar. Pois é. Eu acho que o Alckmin, de todos, foi o que deu mais sorte. Porque a Ana Amélia, mulher, fala com os ruralistas, que era um povo que já tinha largado a mão do Alckmin e pode ser que retorne ao Alckmin. Então eu acho que foi legal. Agora, do Ciro, eu acho que ele e o Bolsonaro, eles podem dar a mão porque eles acabaram fazendo parcerias praticamente iguais. Acho que a Cátia tem o mesmo perfil do Ciro, fio desencapado. Apesar de ser uma figura ligada ao ruralista, não tem a confiança desse pessoal. E é isso, gente. Ela perdeu a confiança do pessoal dos ruralistas depois do apoio à Dilma Rousseff, né? Na época do Epitma, só para deixar claro. De todas, assim, pela primeira vez, os vices escolhidos para candidatos à presidência da República não se pautaram por candidatos que agregariam tanto quanto voto, quanto tempo de televisão, com exceção do Alckmin em relação a tempo de televisão. Mas todos os vices, assim, foi o que sobrou, exatamente. A impressão que se deu foi assim, não tem tu, vai tu mesmo. Sabe assim? É isso. O Alckmin, de fato, os cientistas políticos estão colocando que ele tem um pouquinho mais, ele conseguiu um pouquinho mais de ponto, no entanto, eles acham que a estratégia de trazer a Anamélia pode ter sido equivocada, porque o grande problema do Alckmin, Zezé, é justamente o Nordeste. E ele não conseguiu agregar ninguém nessa chapa do Nordeste que pudesse representá-lo. lembrando que a Anamélia representa, ou poderia trazer de volta, os votos que o Bolsonaro tirou do Alckmin lá do Paraná e de Santa Catarina, né? E também do Álvaro Dias, que é um outro candidato que tira votos do Alckmin. Como a Anamélia está muito bem pontuada nas pesquisas e ela é muito sólida na musculatura política daqueles que ela representa, que é a direita lá no Sul, o que eles entendem é que isso faz com que a candidatura dela possa agregar ao Alckmin, lembrando que tem essa questão negativa do Nordeste, que ele está nu em relação ao Nordeste. O que eu vejo, assim, isso eu nem li, mas é uma coisa que eu vi. É o seguinte, Sena e Rose, o Alckmin no Nordeste, eu não acredito que ia virar, entendeu? Porque o Nordeste é do Lula, e se não for do Lula, é do Ciro. Então, ele conseguiria crescer muito pouco no Nordeste com quem quer que seja, eu acho. Enquanto que, se ele conseguir pegar de volta o que ele tinha nos estados do Sul, que também são muito numerosos e tem colégio eleitoral aí para dar e vender, ele vai estar bem. E, principalmente, Minas Gerais. Porque o fiel da balança nas eleições passadas foi Minas Gerais. Será que ele vai conseguir trazer Minas Gerais? Porque o Nordeste é perdido, gente. O Nordeste é do Lula e Companhia Limitada. Meninas, a gente continua falando sobre esse assunto.